Como acontece em qualquer relação entre cachorros e humanos, é comum que haja mal entendidos e até alguns passem despercebidos. Para evitar esse tipo de problema, como seu melhor amigo, nós precisamos nos questionar uma série de perguntas. Como por exemplo, o que eles pensam? Quais são as suas necessidades? O que os incomoda? Bom, iremos falar sobre esse assunto agora num novo vídeo do seu Projeto Pet. 1. Barulhos e cheiros fortes. Secador de cabelo, o aspirador, os carros e os fogos são apenas alguns exemplos. É normal, já que os cachorros têm um órgão excepcional de percepção das vibrações e é muito sensível, que a nossa, ou seja, qualquer barulho que incomode, com certeza vai incomodar mais ao seu melhor amigo. É claro que alguns cachorros, desde filhote, já estão acostumados com alguns barulhos altos e não se assustam, mas no geral a maioria detesta. Quanto aos cheiros, também é algo delicado, já que assim como a sua audição, o seu olfato é muito arruçado, e o do que o nosso. Então qualquer cheiro que seja mais forte para você, para o seu cachorro é pior ainda. 2. Falar muito e não usar linguagem corporal. Muitas vezes que falamos com o nosso cachorro, nós não utilizamos gestos e palavras curtas que eles possam entender. Quando a gente faz isso, nós não estamos fazendo nada mais do que irritá-los. Eles preferem que nos comuniquemos com eles usando a linguagem corporal e poucas palavras curtas, já que eles conhecem. 3. Reclamar o tempo todo. Quando estamos de mau humor, ficamos bravos por qualquer coisa e assim transmitimos uma sensação de braveza e negatividade. Mesmo assim, nós precisamos nos lembrar que quando damos uma bronca no nosso cachorro, quando já passou algum tempo, ele não vai entender o que ele fez de errado. Reclamar dar muitas broncas não é algo nada positivo e provoca estresse e medo. 4. Falta de rotina e coerência. 5. Os cachorros gostam de ter uma rotina. Assim eles se sentem bem, mais seguros e tranquilos. 5. Falta de horário, bronca sem sentido ou a falta de coerência fazem com que os cachorros não se sintam bem em casa e fiquem em constante estado de estresse e incômodo. 5. Planeje as horas para ficar com ele. Cuide bem e use sempre a mesma maneira de se comunicar. Assim ele não se mostrará inquieto ou alterado. 5. Encarar nos olhos. Os cachorros não gostam nada, nada que a gente olhe fixamente nos olhos deles. Se você já fez isso alguma vez, você pode perceber que eles desviam o olhar quando a gente faz isso. E eles podem até rosnar. Contato visual para eles significa um estado de alerta, desafio ou medo. Invite a encarar o olhar de um cachorro que não seja o seu para evitar antipatias. 6. Beijos e abraços em excesso. Algumas coisas são normais para nós e nós adoramos fazer, como apertar, abraçar e beijar aos nossos fofinhos. Mas eles não interpretam como a gente. Entre eles, os cachorros, não existe abraço e eles não se beijam. Beijar e abraçar o tempo todo é algo confuso para eles. Ainda mais se eles não estão acostumados desde filhotes. Com os abraços, nós o imobilizamos. E isso pode parecer um jogo. Até certo ponto, mesmo que alguns cachorros sejam mansinhos e aceitem os abraços, muitos não toleram. Tudo bem abraçar ou beijar de vez em quando, mas cuidado para não se exceder e deixá-lo nervoso. Orelhas para trás, bocejar ou mostrar os dentes são sinais de que o cachorro não está gostando. 7. Não usar a coleira direito e passear com pressa. É comum que haja algumas coisas que fazemos mal quando passeamos com o nosso cachorro. Mas é preciso aprender a corrigi-las se queremos aproveitar os passeios sem fazer mal com os cachorros. Às vezes, nós deixamos a coleira muito tensa e vamos puxando o tempo todo sem deixar que eles sintam cheiros ao redor. Outras vezes, passeamos poucos minutos porque estamos com pressa e ele precisa de tempo para poder explorar o local e se relacionar com outros para tirar suas necessidades e brincar. Evite passear com pressa e use uma coleira de peito anti-puxões se você não consegue conduzir muito bem. 8. Vesti-los desnecessariamente. É claro que no fio, podemos cobrir algumas partes do corpo do cachorro, com algum casaco ou alguma roupa especial para eles, ou até mesmo sapato em caso de ferida ou algo do tipo. O que eles não suportam são os acessórios que são apenas enfeites para eles e não são nada funcionais. Eles não se sentem confortáveis se não podem caminhar direito. Alguns até aprendem a tolerar, mas eles não entendem porque nós olhamos tanto para eles e até rimos. É comum que eles fiquem mais nervosos quando chamam a atenção. 9. Dar banho todos os dias. Nós seres humanos temos por hábito tomar banhos todos os dias, mas para os cães isso não é normal. Eles conseguem do seu jeito se limpar e também para que possam se comunicar com os outros, precisam manter o seu cheiro. Dessa forma, quando damos muitos banhos nos cachorros, não os ajudamos. O ideal é que demos banhos neles quando estão sujos e não todos os dias e evitemos produtos com muitos cheiros que normalmente incomodam o animal. 10. Tédio e solidão. Cães são ativos e não gostam de ficar entendiados. Eles gostam de brincar e se divertir conosco. Eles não gostam que os deixemos com outras pessoas porque nunca sabem se vamos voltar e se voltaremos, mesmo que seja por alguns minutos. Como os cães são muito apegados, para eles é muito difícil a sensação do abandono. E quando realmente isso acontece, eles quase não conseguem seguir a vida em frente e fica muito difícil confiar em outras pessoas. Conclusão, não fique muito parado e procure sempre brincar com seu amigo de quatro patas. E não os deixe sozinho. Queria recomendar um treinamento simples para cães e gatos, que tenha estratégia e que desenvolve a inteligência oculta do seu cão, eliminando seu mau comportamento, além de criar e manter o seu amigo de quatro patas obediente e bem comportado. Para isso, basta clicar no link na descrição abaixo, para ter acesso a estratégia de treinamento do cão e para revelar como você pode eliminar rapidamente qualquer problema de comportamento e não importa que tipo de cachorro você tem. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje e se você gostou do conteúdo, por favor compartilhe, inscreva-se também e não se esqueça de apertar o botão do sino de notificação para que você não perca nenhum dos nossos vídeos futuros. E mais uma vez, esse é o Projeto Pet, seu Projeto Pet e obrigado por assistir. Abraço, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho